Olá pessoal, pessoal então hoje eu tô aqui pra fazer tipo um debatezinho aí sobre o meu vídeo vergonha alheia com vocês, então tive algumas pessoas fez alguns comentários muito bacana eu andei respondendo, algumas pessoas nos comentários e alguns outros comentários que eu tô aqui pra falar sobre eles pessoal, então segue aí o vídeo pra vocês Então pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso, teve pessoas que comentou assim Ai Robson, perdoa a pessoa, isso só te traz coisas ruins, não fica com essa mágoa, isso é aquilo, é aquilo outro Gente, o que eu tenho pra dizer? A pessoa tá mais do que perdoada, literalmente Aí você vai me perguntar, mas como que a pessoa tá mais do que perdoada? Gente, a pessoa me segue no... Ela é escrita no meu canal, né? Porque eu não cito nomes, eu tenho mais vídeo pra fazer e eu não vou citar o nome da pessoa Mas a pessoa é escrita no meu canal, a pessoa me segue nas redes sociais, no Insta, no Facebook Pra você ter uma ideia, essa mesma pessoa, ela me mandou inbox no Facebook Nossa, que interessante essa sua história Eu amei, porque a maioria dos vídeos, gente, que eu faço, eu também compartilho Tanto no Insta, quanto no Facebook Se vocês não é inscrito aí nas minhas outras redes sociais, se inscreva Tanto no Insta, quanto no Face Porque, assim, eu coloco alguns vídeos pequenininhos diferenciados Ou fotos, algumas coisas E vocês vão acabar vendo, ver também esses comentários E a pessoa acabou fazendo esse comentário Querendo ou não, a pessoa mora, assim, próxima de mim Literalmente, a irmã dela, assim, é vizinha, vamos dizer assim, minha E a pessoa pegou e fez esse comentário Nossa, muito bonita essa sua história Então, é assim, gente, pra mim, indiferente Porque, se eu não tivesse perdoado Eu não aceitaria ela no meu Facebook, né Ela tá aí, literalmente, a pessoa convive comigo Então, não guardo mágoa dela Foi apenas uma coisa que eu quis comentar E eu sei que eu tenho uma história pra contar E eu acho que eu vou usar até esse mesmo cenário que eu tô usando Pra falar sobre dois grandes amigos meus Que eu achava que eram meus dois grandes amigos Infelizmente, não era Né, então, é assim Eu sei, eu adoro muito grande Mas não foi eu que se afastei da pessoa Literalmente, foi a pessoa que se afastou de mim Mas eu não vou dar detalhes E aí, eu espero que vocês vejam o vídeo E vejam como que o, literalmente, como que o ser humano é Mas assim, gente Eu só fiz esse vídeo mesmo Pra deixar, pra explicar Tenho mágoa da pessoa Não tenho rancor, não tenho nada Eu, assim, naquele momento Eu só quis, literalmente, dizer Não tenho interesse E, assim, o que eu tenho Literalmente, veio do lixo E eu tenho até que fazer um comentário A minha amiga, a Marisete Lá no Paraná Amiga mesmo, assim, de infância Amo a Marisete Faz tempo que a gente não se encontra Pra bater aquele papo Né, eu até coloquei no comentário dela Eu disse assim Mário, vamos contar nossa história De quando nós apanhávamos algodão Junto Na roça, na boia fria Eu sei que tem muita gente que não vai saber O que que é isso, boia fria Mas é assim Vou deixar Se ela resolver contar essa história Se ela não quiser Depois eu conto a história Mas eu acho, assim É muito bacana A gente tem muita história De superação Literalmente E uma coisa que eu quero dizer Também pra vocês, gente É que, assim, muitas vezes A gente espera o apoio De um primo De um tio De alguém da família E a gente não tem Literalmente É a própria família Que joga água No negócio Jogaria Coloca em pincelho Pedras Paus No caminho Ah, não vai dar certo Isso não vai dar certo Então, assim Muitas vezes Isso vem da própria família Mas eu acho, assim A gente tem que acreditar na gente Porque Se eu não acreditasse Em mim Em tudo que eu quero fazer Porque eu sou muito determinado É... Eu tô com uma coisa assim Se eu tenho uma ideia na minha cabeça Gente, eu vou fazer Que eu não me importo Com a opinião De certas pessoas Literalmente Não Ah, não tá legal Não tô gostando Gente, eu não posso fazer nada Alguém pegou e fez um comentário Num vídeo meu Que eu posto Que eu gosto Eu sou um pouco caricato Um pouco palhaço Vamos dizer assim Que eu posto nos domingos A pessoa Esculachou Ah, por que que você Não faz outro canal E posta Eu não gosto desse tipo de vídeo Ridículo Não posso fazer nada, gente Eu vou continuar postando É o que eu gosto de fazer Primeiramente Eu tenho que gostar de mim Eu tenho que me amar Se eu não me amar Como que eu vou amar o próximo Então assim É literalmente uma coisa Que eu gosto E que eu quero fazer Porque se eu não gostasse De estar gravando E responder Eu não estaria aqui Respondendo Esse Tanto os comentários bons Quanto os comentários ruins Eu sei que teve pessoas Que já colocaram Ai Robson Mas você só responde Se fosse um mau comentário Ou bom Você não responde Gente Eu tento responder Literalmente A todos os comentários É assim É muitos comentários Muitas vezes Eu não consigo E Esse aqui não é minha vida Não é meu ganha-pão Ser youtuber Literalmente Não é meu ganha-pão É outro Eu faço por hobby É uma coisa Que literalmente Eu gosto E se vocês sabem Tem dia que a gente está muito ocupado Não dá pra fazer E acaba Caindo no esquecimento Mas Eu literalmente Eu não vou parar De fazer O que eu gosto É assim Agradeço muito Vamos dizer A Kelly Costa A Kelly Foi quando falou Não só a Kelly Eu tive mais amigos Também uma vez Na convenção A pessoa falou Ai Robson Por que você não vira youtuber Eu demorei Dois, três anos Gente Pra colocar isso Em prática E hoje que eu coloquei Eu quero ir pra frente Eu quero continuar Fazendo Literalmente O que eu gosto E é isso Que eu gosto Eu me sinto Muito bem Em compartilhar Em falar Muitas coisas Muitas vezes É uma coisa Que passa aí Despercebido E a gente fala Eu sei que Abre muito A visão Abre muito O olho Das pessoas E Eu acho que Eu É Elden Ele tem um nome Um pouquinho estranho É diferente O nome dele Não é que ele se vê Diferente É Elder Alguma coisa Assim Ele fez um comentário Que ele se inspirou Muito Em mim E ele vê Todos os meus vídeos Desculpa aí Amigo Se eu não falei A pronúncia Certa Do seu nome Mas você vai saber Que eu estou falando De você É Eu sei que tem muitas pessoas Que acabam se espelhando Muito em mim Muitas pessoas falam assim Ai Robson É Eu vendo por causa de você Eu não vendi avão Eu estou vendendo por causa de você Eu estou fazendo isso por causa de você Eu estou vendendo lingerie Por causa de você Eu vendo roupa Eu montei minha boutique Eu fiz isso Fiz aquilo Espelhado nas suas palavras Então assim Gente Isso me enche o peito Eu tenho orgulho de dizer Isso daí Legal Que você se espelhou Em uma palavra que eu disse Eu fico muito contente com isso Porque Até mesmo a autoestima Porque eu sei que tem pessoas Que Que não tem autoestima Tá ali na depressão É Antigamente Vamos dizer aí Há Quinze anos atrás Ninguém sabia o que era depressão Eu posso dizer assim Eu acho que eu tive Duas ou três depressões Leves E eu consegui superar Literalmente Pela autoestima Né E Futuramente eu vou contar Literalmente Eu vou contar Todos esses casos Com certeza Tenho orgulho De fazer isso Certo gente Então Hoje é isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Certo Então Um beijo no coração De todos E até o próximo